Fala aí pessoal, agora eu sou de novo com mais um vídeo e eu vou ensinar você a fazer um guarda-roupa automático do Minecraft. Pessoal, eu já ensinei isso uma vez, só que eu não gostei muito e eu vou refazer isso aqui no canal de novo, beleza? O guarda-roupa funciona da seguinte maneira. Você vai ter isso aqui, um buraco no chão assim, você entra nele e vai vestir a armadura automaticamente, certo? E pra fazer isso é muito fácil, você só precisa de 4 ejetores, 1 placa de pressão, não importa se é de pedra ou de madeira e de um full armadura, não importa a armadura pessoal, pode ser qualquer tipo de armadura. Você pega o ejetor, você faz um buraco no chão, coloca um ejetor virado pra um bloco central e todos mirados para o bloco central. Depois você pega a placa de pressão, coloca no meio, entre os ejetores da armadura que você quiser, lembrando pessoal, que você tem que colocar cada ejetor uma peça só. Por exemplo, eu não posso colocar nesse ejetor um peitoral e um capacete, porque não vai funcionar. Tem que ser capacete e capacete, peitoral e peitoral, bota e bota e calça e calça. E se você quiser, é opcional isso, você pode colocar um ejetor aqui embaixo com uma espada. Aí é só você vir aqui no meio, e rapaz, eu já tinha armadura. Que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice. É só você vir aqui no meio, pular, você vai vestir a armadura que você colocou lá dentro. Então pessoal, é isso, é muito fácil de fazer. Pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.